Oi! Tenho certeza que você já foi em uma loja comprar uma brush pen e viu de diferentes marcas, cores e preços e ficou na dúvida de qual comprar. Será que aquela que você comprou era boa mesmo? Então nesse vídeo eu vou mostrar as 5 melhores brush pens que eu já testei e que eu indico. Vou começar mostrando as mais baratas até as mais caras e no final vou dizer qual dessas 5 é a minha favorita. Se você é nova por aqui, eu sou a Pamela de Bortoli, faço o lettering já há mais de 6 anos e tenho um curso completo onde ensino sobre essa arte maravilhosa. Se você quer aprender tudo sobre lettering, para conhecer o meu curso é só acessar o link aqui embaixo na descrição. Antes de descobrir quais são as melhores brush pens, já deixe seu like e se você quer aprender como usar a brush pen, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino. Então vou deixar o link dele aqui em cima. Então como eu disse antes, vou começar pelas brush pens mais baratas. Essa aqui é a Intensity da Bic e ela é vendida apenas nesse kit aqui com 10 canetas e com várias cores e ela tem a ponta mais firme e mais grossinha, o que ajuda demais na hora então de fazer a caligrafia com brush pen. E eu vou mostrar então aqui todas as cores e o valor do kit hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, é de R$35,60 e dá em média então de uns R$3,60 cada uma das canetas. Então elas valem super a pena. E aí Se inscreva no canal. A segunda caneta é a Dual Brush da CIS, eu tenho aqui esse kit com seis cores em tons pastéis e ela tem a ponta um pouco mais molinha comparando com a Bic de antes, mas também é muito boa e o legal dessa caneta é que então nesse lado tem uma ponta pincel e aqui do outro lado tem essa outra ponta mais fininha. Então você tem duas canetas diferentes na mesma e o valor do kit é de R$ 45,60 e dá então em torno de R$ 7,60 cada caneta e acredito que essas canetas também são vendidas separadas. Então vou mostrar agora aqui. Música A terceira brush é a Pentel Sign Touch. Essa é a mais diferentona de todas que eu vou mostrar aqui no vídeo, ela tem a ponta pincel bem pequena, pode ver que é super pequenininha e é legal usar ela para fazer anotações no caderno, no planner ou no bullet journal porque como a ponta dela é pequena, consequentemente a escrita também vai ser pequena. Ela também é vendida em um kit com outras cores e a bulsa ela está em torno de R$ 12,00. Música A quarta caneta é a Brush Pen 68 da Stabilo. Ela tem esse corpinho que lembra bastante aquela outra caneta da Stabilo que é super famosa. Ela tem a ponta menor, então a ponta pincel dela é um pouquinho menor, comparando então com a da Bic e com a da Cis que eu mostrei antes e também é mais firme de escrever. E o legal dessa caneta é que a tinta dela é aquarelável. Então dá para fazer muitas coisas legais. Ela é vendida em kits, eu tenho aqui o kit com 10 cores, mas também existe para comprar a bulsa e elas então a bulsa estão em média de uns R$ 15,00. Música Música Se inscreva no canal. E aí, gente, eu adoro as cores dessas canetas, eu acho que são super pigmentadas e muito bonitas. E a última é essa caneta, que sempre quando eu uso ela lá no Instagram, todo mundo fica louco pedindo que caneta é. Então, é a brush pen da Ecoline, ela é da marca Royal Talents. Ela tem a ponta molinha e ela também tem a tinta Aquarelave. Eu tenho aqui, então, a rosa, a preta e essa verde água. E ela é vendida em kits ou avulsas e está em média dela avulsa R$34,00. Ela é a mais cara de todas, não é tão acessível, mas as cores são muito bonitas. Vou mostrar aqui. E aí, gente. Ela faz um degradê muito legal aqui quando a gente aplica pressão nela. O topo fica sempre um pouquinho mais escuro e a parte de baixo mais clarinha. De todas essas brush pens diferentes, a que eu mais gosto e sempre recomendo para quem quer começar a aprender a caligrafia com brush pen são as Intensity da Bic. Foram com essas que eu iniciei na caligrafia com brush pen. Acho elas ótimas porque tem a ponta mais firme, então é mais fácil de controlar os movimentos e a pressão necessária da técnica. E isso, então, ajuda demais. Me conta aqui nos comentários se você tem alguma dessas canetas que eu mostrei aqui ou qual delas você mais gostou. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos.